Agradecer. A vontade de Deus é agradecer. Sabe por quê? Quando eu agradeço diante de uma situação daquela. Olha, no momento que mais precisava de um homem bater o pé e gritar, Lázaro, vem e vai agradecer. Quando Deus vê que você está agradecendo, quando era para chorar, quando era para chutar tudo, quando era para desesperar, ele fala, vai valer a pena fazer esse milagre. Quando eu agradeço, eu encurto a benção na minha vida. Mas isso não é mágica, não. Eu vou, o pastor ensinou agora, amanhã de manhã já vai começar as bençãos que eu vou só agradecer. Não, você tem que estar com o coração grato. É, você tem que olhar, e é difícil olhar para algumas situações que você tem raiva, que você tem desgosto, que você tem rancor, e olhar com gratidão. Quando você vence esse patamar de olhar com gratidão, Deus começa a liberar o céu sobre a sua vida.